Com o preço do petróleo batendo na inflação, os canhões, tanto do Congresso como do Planalto, estão voltados para a direção da Petrobras, Vera. Exatamente, Ana. Isso porque essa questão do preço dos combustíveis, da inflação como um todo, mas essa inflação dos combustíveis especificamente virou o principal calcanhar de Aquiles eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Ele equacionou alguns outros problemas que ele tinha, forçando a mão no orçamento, concedendo um auxílio Brasil de um valor relativamente alto, maior que o do Bolsa Família, jogando para frente pagamentos de precatórios, garantindo um fundão eleitoral aos seus aliados. Então, ele foi resolvendo os problemas eleitorais que ele tinha, mas esse da inflação é um que segue e que pode comprometer a sua capacidade de reeleição. Ele está muito preocupado com isso, bastante irritado e querendo uma solução mágica. Desde o ano passado, ele está buscando essa solução mágica, que como os nossos entrevistados disseram, não existe. Não tem café grátis, não tem almoço grátis e não tem tanque de combustível grátis. Então, essa conta vai ficar para o próximo governo se fizerem uma solução esdrúxula, como congelamento ali até o fim da guerra e isso vai sobrar nas contas públicas de alguma maneira. Professora Daniel, de se Putin realmente fechar a torneira do gás para a Europa e a China se tornar o principal comprador dessa commodity, como ficaria, como essa possível aliança vai mudar ali a relação de forças no mundo? Olha, o Putin tem colocado na lógica geopolítica de que fechar e ele deixar de fornecer para a Europa o impacto é maior para os europeus, que são dependentes do gás russo. Então, é parte da barganha dele, da força que ele tem colocado em todo esse conflito é conseguir ser um fornecedor privilegiado. E com as sanções e com as estratégias que estão sendo colocadas na Europa. A Europa não está fazendo sanções ao petróleo, mas está colocando que é preciso diversificar, exatamente para fazer essa mudança e ter menos dependência da atuação da Rússia e do Putin. Isso faz com que o Putin tenha que se voltar para algum ator. E a China tem sido um grande comprador, a Índia também, mas a China vai ser um grande comprador e aí escoaria. Nessa balança toda, nesse complexo processo, o que a gente teria é que a China e a Rússia ampliariam a sua aliança, que já vem sendo colocada. A gente viu isso na abertura dos jogos de inverno. Em todo esse processo da crise, a China tem se posicionado de uma forma neutra, mas pendendo para um apoio à Rússia. Então, a gente teria aí uma nova configuração e que é ruim para os Estados Unidos, que é ruim também para a Europa. Então, a gente não sabe exatamente como que vai ficar esse mundo, mas a gente sabe que esse equilíbrio vai ser alterado e aí a gente pode ter uns dois blocos sendo colocados. Rapidamente, professora Denilde. Como as peças do xadrez geopolítico se mexeriam se os Estados Unidos substituíssem Irã e Venezuela, comprassem petróleo deles? Essa é outra questão, outro jogo aqui no xadrez que acontece nesse processo. Há alguns anos, a gente está vendo o acirramento e a disputa dos Estados Unidos com o governo Maduro, numa tentativa até de mudança de regime interno. E também com o Irã, que tem aí todos os problemas na questão do nuclear. Então, isso mudaria também o contexto e mostra também que as relações internacionais, esse jogo de interesses, acabam se sobressaindo a questões políticas internas e a defesas até que eram constantes. No caso da Venezuela especificamente, a grande preocupação é como que vai ficar o regime maduro, que vai sair mais fortalecido, porque agora ele vai ter a entrada de recursos novamente do petróleo e o que vai dar mais sustentação. No caso do Irã, é como fica o jogo estratégico na região do Oriente Médio. Então, há um xadrez que a gente ainda vai ter que acompanhar para entender melhor as implicações, mas muda bastante.